E aí galera, beleza? Aqui é o Nescau, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje outro tutorial é pra CSGO, mas na verdade esse tutorial aqui não é bem recomendado para todo mundo. Isso aqui é bem pra quem mais quer mesmo e sei lá, eu não recomendo muito, mas quem quiser pode usar, entendeu? Eu sei que é proibido no CST essas coisas, mas é uma coisa que não detecta por enquanto e eu vou fazer esse tutorial aqui rapidão pra vocês. É uma coisa que eu não uso e só que eu vim na internet no canal do Russo e vi que não tem nenhum tutorial BR, então eu vim mostrar pra vocês. Porque tem um monte de amigo que usa e nunca tomaram ban, entendeu? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro vocês vão entrar aqui no site que eu vou deixar na descrição, que é o CSGO.com.br, beleza? Você vai clicar nesse botão laranja aqui e vai esperar aqui 30 segundos. Quando acabar 30 segundos pra fazer o download, você vem aqui, arrasta o bug para o trabalho, que é essa pastinha aqui, CSGO Changer. Você vem aqui e extraia aqui, ó, rapidão. Não quero enrolar muito aqui nesse vídeo. Você vem aqui, abre aqui, abre a pasta, vem CSGO Changer e executar, beleza? Aqui ó, já vai fazer o download. Aí você espera fazer o download, eu já tenho um baixado, então eu não vou baixar, beleza? Espera fazer o download. Bom galera, aqui tem o meu já pronto, já. Então eu vou abrir ele aqui. Depois que vocês baixarem, vai ficar a pasta 5, com essas pastinhas aqui, com esses arquivos. Você vai abrir e vai estar assim, né? Você vai clicar nesse botão redondo. Vai esperar 3 segundos, não clica ainda. Espera 3 segundos carregar. Porque espera, parou 3 segundos, né? Você vai clicar no primeiro. E não clica em nada ainda, beleza? Você vai precisar abrir o CS. Mas como o meu gravador não grava os dois juntos. Bom, o que eu vou dar uma explicada. Você vai abrir o CS e vai clicar nesse botão aqui. Depois de hoje, se eu estiver aberto, você clica nesse botão aqui, beleza? Já vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Viu? Ó, diz que eu tô sem o CSGO aberto, beleza? Eu vou abrir o CSGO aqui rapidinho. Beleza, eu tô com o CSGO aberto aqui. Você vai clicar no botão do meio aqui, redondo. E esperar. Vai abrir esses 3 sites, você fecha. Vai aparecer aqui, ó. Uma setinha, pá, que carregou. Beleza? Agora você pode... Não fecha isso aqui, você só minimiza, beleza? E agora eu vou ir pro jogo aqui com o Action, beleza? Já volto. Bom, galera, eu voltei. Tô com o Action aberto. Vocês vão ir aqui em qualquer partida. Eu vou no local com bots aqui. Só pra mostrar pra vocês. Beleza. Tá sem bot, né? Se foda. Como eu disse a última vez, eu sei que vocês não curtem ser segundo canal, mas é uma coisa que... Tipo, não tem tutorial BR sobre isso aqui, então eu decidi fazer pra vocês. E antes que fala, cara, tu tá apoiando a pirataria... Não é bem uma pirataria, mas você tá quebrando as regras do jogo. Não, cara. Eu tô ensinando. Tô passando informação pra vocês. Entendeu? Eu não tô quebrando nenhuma regra. Se você tá dizendo que isso aqui é uma regra que eu tô quebrando, então você tá errado. Porque eu tô passando a informação pra vocês e... E isso aí, né? Eu tô passando a informação pra vocês e eu não uso, tá? Pra quem quer perguntar. Ó, já tá funcionando, ó. Beleza. Ó. Então, como o meu já tá aberto, eu dei uma configurada nele aqui, ó. Pode ver. Já tá bem configuradinho. Pode ver que eu tenho faca aqui, pistola... Essa pistola que cai em mão aqui, ó. Bom, e pra funcionar, você vai clicar, aperta Home do teclado. Beleza. Aqui tá a configuração do jogo. Aqui é Knife. Você escolhe a Knife. Sei lá, qualquer uma aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Canibete borboleta. Você escolhe uma aqui. Floresta boreal. Sei lá. E ela já vai aparecer aqui, ó. Pode fechar, ó. Ó. Massa, né? Bom, galera. Esse mod é que o CS não detecta e não dá ban, tá? Só que, assim, se alguém te pegar usando e, sei lá, gravar tu usando no teu PC ou, sei lá, tu vai passar TV pra alguém e alguém vê que tu tem esse mod no computador e alguém denunciar, tu tem uma pequena chance de tomar um ban, entendeu? Então, como eu tô usando aqui com bots e não tô usando no multiplayer e não tô prejudicando ninguém, não tem nenhum problema, entendeu? Mas agora, se você for usar no multiplayer, cara, usa moderadamente, entendeu? Não abusa. E uma coisa que eu não recomendo pra vocês é vocês virem aqui e mexer nessas coisas aqui, ó. Nesse aqui, nesse aqui e nesses aqui de baixo. Pode mexer no nome, no stat track. Você marca aqui, isso que eu marco aqui, ó. 9, 9, 9, 9. E beleza. Você fecha aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. 9, 9, 9 em algum lugar. Ali, ó. Tá vendo, ó? Aqui, stat track é faquinha arriscada. Beleza? Aqui, e a pistola é a mesma coisa aqui, ó. Você vem aqui na arma aqui, ó. Escolhe a arma que você quer. Aqui tem várias, todas as armas. Tem a alpa aqui, a sabedoria do dragão, pá. Só um leão aqui, pá. Desimove a alga e também tem aqui, né? Arma esportiva. Acaipo. Beleza? Funciona com todas as armas. Mas como eu não comprei a arma porque eu sou uma cavala velha, vou mostrar aqui na USP mesmo. Aqui, ó. Home. USP, caimão. Aqui, ó. Canalização. Aí, ó. É bonitinha essa canalização, não é? Olha aí, ó. Parece uma Glock, né? É bonitona. Então, é isso aí mesmo, galera. O tutorial foi isso aí mesmo. Se vocês têm gostado, por favor, usa com moderação pra vocês não tomarem banho. Eu não sou responsável pelo banimento de vocês. Usa quem quer, entendeu? Não esquece de seguir nas redes sociais aí. No Snapchat, no Instagram e na página do Facebook. E é isso mesmo, galera. Valeu, falou e fui. Bom divertimento pra vocês.